Salve salve Illuminates, hoje apresento para vocês o patrocinador do canal, a loja Geek Brasil. Eles tem ótimas ofertas e produtos incríveis, incluindo roupas, bonecos, eletrônicos, acessórios e muito mais. Tudo isso com preços excelentes e que chega direto na sua casa. Visite o site para conferir todas as promoções e descontos. Eles também deixaram um mega presente para você que é inscrito aqui no canal. Quem entrar lá e comprar qualquer produto com o cupom Illuminati vai ter uma promoção especial. Então não perca tempo e acesse logo a loja Geek Brasil. Salve salve Illuminati na área, trazendo mais um vídeo para o canal. Há algum tempo atrás eu tinha iniciado a saga Justiça Jovem, porém eu acabei não finalizando ela ainda. Eu pretendo finalizar ela alguma hora, porém eu estava pensando, por que não fazer uma saga sobre personagens de quadrinhos? Mas mais exatamente, sobre as HQs deles, então pesquisei. E como eu gosto bastante do Homem-Animal, e essa história dele é um tanto curta, eu vou começar por ele. Hoje temos a saga Homem-Animal com um convidado especial, o Mr. Warcia do canal Mr. Warcia. Salve meus amigos, Mr. Warcia na área, fazendo mais uma collab com o sensacional Illuminati. A meta de likes para uma parte 2 é de 80 likes, então já deposita seu like aí embaixo para fortalecer o canal. E se não for inscrito, se inscreva. A sua inscrição vai ajudar muito a gente crescer no YouTube, sendo rápido para o vídeo não ficar muito longo. Fique com o vídeo. O capítulo se inicia alguns dias antes, onde vemos um grupo de homens armados invadindo uma espécie de reserva ilegal. Eles estavam fugindo de alguém, o autoproclamado Homem-Animal. O mesmo persegue eles, até que eles vão para a água, então ele usa a velocidade de um tubarão e alcança os bandidos. Ele golpeia um, mas isso era uma emboscada. Rapidamente, eles tiram uma espécie de máscara de pele e se revelam como agentes de uma força conhecida como podre. E então, eles atacam o Homem-Animal, matando ele. Logo, vemos a visão de seres animalescos, alguns sendo bastante estranhos. Eles dizem que o representante foi morto, e que o podre voltou e está agindo. Porém, eles estavam de mãos atadas, já que não havia nascido um novo representante para o vermelho, e não tinha um representante do verde. Uma explicação. O podre é uma espécie de entidade, que controla tudo que é podre. E o vermelho é a força que rege entre todos os animais e a maioria dos seres vivos. E o verde é a força que representa os vegetais. Ambas as forças precisam estar em equilíbrio, para assim manter o mundo mais seguro. Os seres do vermelho, então, dizem que estavam sem alternativas, pois um representante do vermelho iria demorar para nascer. Então, um deles propõe algo, que eles teriam que criar um representante e não esperar nascer um. Os membros não gostam dessa ideia, mas seguem ela, e então a cena troca. Bernard Baker, ou apenas Buddy, é um ator um tanto fracassado. Ele estava saindo do seu trabalho, e indo para casa para o aniversário do seu filho, e conversando com a sua esposa no celular, enquanto dirigia. Até que repentinamente, ele vê algo caindo do céu, e vai em direção ao brilho. Lá, a força do vermelho se disfarça como alienígenas, pois diziam que seria muito confuso para Buddy entender tudo isso. E então, eles iriam criar uma narrativa que seus poderes teriam surgido de alienígenas, algo que ele iria acreditar por um bom tempo. Já que nessa época, ainda estava acontecendo a ascensão de Superman e de outros alienígenas. Ele acaba sendo capturado pelo vermelho, e fazem alguns experimentos com ele, assim dando poderes para Buddy. Ele é deixado na floresta, e veste um traje de super-herói, que foi deixado ali. Ele tenta descobrir se tinha poderes, até que um pássaro voa em seu braço, e isso concede a ele habilidades de voar. Ao ver os seus poderes, ele voa para sua casa, e pega seu filho para passear nos céus. Um tempo depois, a sua esposa se mostra preocupada com seus poderes, e diz que estava grávida. E então, vemos o podre, afirmando que a filha de Buddy seria o próximo receptáculo do vermelho. E deixa implícito que o podre iria aprontar algo. Alguns anos se passam, desde a última edição para essa. O casamento do homem animal com a sua esposa Ellen, parece ter dado uma esfriada. E ele estava alguns dias sem atuar como homem animal. E então vemos a sua filha, pedindo um cachorro, na qual ele nega. Logo então, seu filho mais velho aparece, e fala que estava ocorrendo um atentado em um hospital. Homem animal então decide vestir o seu manto, e parte para lá. Ele descobre que o homem havia perdido a sua filha, e achou que o hospital havia feito alguma coisa com ela. O homem animal entra em ação, e tenta conversar com o mesmo, mas ele acaba levando um tiro. Antes de ser atingido, ele acaba sofrendo um impulso de conexão com o vermelho, e pensa diversos animais do reino animal que poderiam fazer. Ele sobreviver ao tiro, e então ele usa as habilidades de um rinoceronte para sobreviver ao disparo. E então golpeia o homem, mandando ele para longe. Tudo parecia resolvido, mas após isso, o homem animal começa repentinamente a chorar sangue. Ele é examinado, mas nada parece errado com ele. E então ele volta para sua casa, um pouco angustiado por se ver no lugar do homem mais cedo, e ter medo de perder os seus filhos. Ele então dorme, mas acaba tendo um pesadelo, onde acaba vendo seu filho indo embora desse mundo, e sua filha com um traje estranho. E então ele vê algumas entidades do podre, afirmando que eles são os verdadeiros pais de sua filha. Ele acorda, e ouve grito chamando por ele. Ao chegar fora de sua casa, ele vê a sua filha, rodeada de animais mortos, ou melhor, já podres. Na mesma noite, Buddy tenta consolar sua filha do ocorrido, mas ela acaba falando que eles precisam ir para algum lugar. E ela aponta para ele, que repentinamente vê diversas tatuagens surgindo em seu corpo. Eles então entram, e sua filha explica que eles precisariam seguir aquele caminho para entrar no lugar vermelho. E ela disse que precisam ir rápido, pois precisariam chegar nela antes do eles, entre aspas. Se referindo ao podre, pois senão tudo iria morrer. Eles ouvem o grito do filho mais velho de Buddy, e então correm para fora. Onde vem um vizinho segurando o garoto pela nuca, dizendo que ele estava fazendo buracos no seu gramado. Que eram para enterrar aqueles animais mortos que apareceram na casa de Buddy. Buddy até tenta discutir e mandar o vizinho largar seu filho. Porém, repentinamente, a mão do vizinho vira a mão de um animal. Foi Maxine, que se irritou com o vizinho que estava machucando o seu irmão. Ellen convence sua filha a arrumar a mão do vizinho. E tudo se acalma antes da polícia chegar. Buddy então decide fazer algo. Ele não poderia ficar ali e correr qualquer risco. E então decidiu seguir o que sua filha falou e ir atrás da árvore vermelha. Eles então se preparam e ele se despede de sua esposa e filho. Buddy e Maxine viajam pelo mapa. Além de conversarem com os animais para serem guiados. E após um bom tempo juntos, o homem animal percebe que sua filha tinha muito mais poder que ele. Eles chegam na árvore e acabam entrando na mesma. Enquanto isso acontece em outro lugar, em um zoológico, algo bizarro acontece. Vários hipopótamos dão à luz, bem entre aspas, a seres do podre, que consomem os seguranças e se disfarçam deles. Então, iniciam sua caçada a Buddy e sua filha. Logo após o homem animal e a sua filha entrarem no vermelho, eles dão de cara com vários seres gigantescos, que são os antigos totens que nasceram para ser os antigos homens animais. Diferente de Buddy que se tornou um, eles eram o parlamento do vermelho. Voltando para a casa dos Baker, os três agentes do podre que apareceram anteriormente estavam na sua casa. Porém, ao ver que o homem animal e a sua filha já estavam no vermelho, dois deles saem do local, enquanto um tenta atacar a esposa de Buddy, já que como ela foi mãe de um totem, ela provavelmente poderia dar à luz a outro totem. Voltando ao vermelho, lá, eles conversam com os antigos totens, e é revelado a Buddy que ele não é como sua filha, e que ele era apenas um agente. E então, eles contam que tudo o que ele acreditou sobre aliens era mentira. E além disso, eles afirmam que ela teria que se preparar para a guerra. Buddy não concorda com essa ideia, pelo fato da sua filha ser apenas uma criança. Voltando para a casa dos Baker, Erlen e seu filho são atacados pelo agente, mas correm, conseguindo escapar por pouco. E novamente, voltando ao vermelho, Buddy começa a discutir com os totens, afirmando que era loucura a sua filha participar de tudo aquilo. Mas tudo é interrompido quando os agentes do podre invadem o vermelho, homem animal, por estar no vermelho, se sentia mais forte. E então, sua mão se transforma, e ele começa a lutar contra o podre. Voltando para sua esposa, ela liga para o detetive Crenshaw, e ele vai em sua direção. A luta do homem animal com o agente continua, mas então, ele é mordido pelo agente do podre. A cena volta para os Baker's, onde vemos o detetive chegar ao encontro de Erlen. Porém, ele é consumido pelo agente do podre, que se disfarça dele. Após o agente se disfarçar do detetive, ele e a família do homem animal viajam para a casa da sua mãe, e vemos que o detetive ainda está vivo, mas preso no porta-malas. A cena troca de volta para o vermelho. Ao ver seu pai perdendo a luta, Maxine usa seus poderes para destruir o agente do podre, e regenerar seu pai, mostrando o quanto de poder que ela tem. A cena volta para Erlen e seu filho, que chegam na casa da sua mãe, e Erlen entra na casa dela. Mas o garoto acaba ouvindo o detetive no porta-malas. Então, o agente do podre rapta a criança. Voltando ao vermelho, o homem animal estava totalmente curado, e questiona os antigos totens do porquê de sua filha estar correndo perigo. Então, nos é mostrado a história por trás dos agentes, que eles eram, assim como a filha de Buddy, totens de homens animais. Porém, quando eles morreram, eles foram corrompidos por uma força que lhes prometeu mais poder. Então, eles ficaram anos e anos vagando à procura de um totem vivo para consumir seu corpo, e terem o poder do podre e do vermelho. Buddy, então, se questiona o que ele tinha que fazer, e o vermelho diz que ele deveria proteger sua filha. Ele, então, pergunta o porquê ele não pode ser o totem, e que ele só queria sua família a salvo. Mas, ele lembra que Maxine disse que sua esposa e filho estavam em perigo. Mas, agora, ela achava que estava tudo bem, porque eles não estavam sentindo mais medo. Buddy e sua filha estavam indo embora, mas, os totens avisam que ele poderia pedir ajuda a um tal de Alec Holland, que, para quem não sabe, era o agente do verde, ou seja, o monstro do pântano. Um dos totens, então, decide se juntar a ele. Era um felino, o mesmo que decidiu dar os poderes a Buddy. Voltando para Maxine, ela e sua mãe estavam discutindo, até que elas notam o sumiço de Cliff. O agente do podre estava levando ele para usá-lo de isca para pegar Maxine e o homem animal. O agente, ao ver que estava perdendo a forma, começa a devorar o detetive. Então, Maxine pega uma espingarda e corre atrás do seu filho. O homem animal e o totem, que se chama Ignatius, mas que é chamado de Sir Mayas pela Maxine, chegam em casa e vêm tudo destruído. A cena volta para Ellen achando seu filho e vendo o agente do podre devorando o detetive. Vemos Ellen atirando até que ele a segura, e então Cliff atira nele, fazendo soltar a sua mãe. O agente tenta pegar o garoto, mas a cena muda para Buddy, levando a sua filha e o sem omeias até a fazenda. Ao chegar, ele é informado pela sua sogra, aonde está seu filho e a sua esposa, e então corre para lá. Quando o agente iria pegar o cliff, o homem animal aparece e salva seu filho. E então, entra em um confronto com o agente, e manda sua esposa e filho fugirem. E eles continuam lutando, porém, o homem animal começa a perder, e o agente do podre mostra uma visão da sua filha corrompida. Sentindo que seu pai está em perigo, Maxine coloca suas mãos no chão, e então utiliza seus poderes para mandar vários animais próximos atacarem, desde aves até ursos e insetos. Os animais atacam o agente, porém, o consomem. Isso faz com que ele acabe infectando os animais, e controlando eles através do podre. Os animais partem para cima de um homem animal, que corre para sua família, e então todos conseguem fugir dali, com o trailer da mãe de Ellen. E então vemos o spot, o cachorro da mãe de Maxine, sendo contaminado pelo podre, dando uma prévia do que iria ocorrer, com todos os animais do mundo. A família Baker, junto do seu omeias então, partem, com o seu omeias afirmando que eles teriam que pedir, ajuda para o monstro do pântano. Bom, o capítulo 6 é meio que um capítulo filler, ele conta a história de Chaz, um dos personagens que o homem animal fez em sua carreira de ator. Chaz é um ex-herói, que agora é divorciado, desempregado, e bêbado, e decide voltar a ser herói, por não ver propósito na sua vida, mas acaba sendo espancado na rua, e acordando em um hospital. A cena volta para o mundo real, onde vemos a família Baker, continuando sua viagem, e o senhor Meias, dizendo que o monstro do pântano, é poderoso, e poderia ajudá-los. O capítulo 7, é um capítulo mais simples, Bud e a sua esposa discutem, para onde devem ir, e ele diz que eles precisariam ir para Star City, e pedir uma ajuda para Flash, e a Liga da Justiça, mas a sua esposa fala que eles, provavelmente, estariam cuidando de coisas maiores, como aliens, e Cliff, seu filho, diz que Star City, estava sem luz, por causa de algum, acontecimento que aconteceu na HQ do Flash, Cliff fala grosso com seu pai, e eles discutem, mas Ellen grita com os dois, e manda eles comprarem comida, eles então caminham juntos, e conversam, até uma lojinha próxima, e lá Cliff compra comida, e recarrega o seu celular, enquanto o Homem Animal, contata a polícia, sobre a morte do detetive, a cena avança para Cliff, que estava comprando as coisas, e vê duas garotas mais velhas, sentadas e fumando, ele tenta puxar assunto com elas, falando que ele, era o filho do Homem Animal, mas ele, é zoado pelas duas, porém seu pai, chega, e fala que a Liga da Justiça, precisava deles, isso era uma mentira, mas era para dar uma moral, para seu filho com as meninas, e então, ambos saem voando dali, voltando ao trailer, a mãe de Ellie, tenta consolar a sua neta, mas acaba chorando, e diz que nenhuma criança, deveria estar passando por tudo aquilo, e culpa Buddy por tudo, e logo, ele chega todo sorridente, o tempo passa, e todos estavam dormindo, o Homem Animal acorda, ouvindo alguns barulhos do lado de fora, e vê vários seres podres, e o mundo destruído, ele então, é salvo por sua filha, e ele é avisado, que aquele, era o futuro, caso, ele não protegesse a sua filha direito, ele então acorda, com sua filha, avisando que eles haviam chegado, ele então, vai para fora, e vê vários animais corrompidos, o cercando, o Homem Animal, rapidamente fecha a porta, e grita para todos saírem dali, mas Ellen diz, que não poderia tirar o carro, Buddy então, pensa que sua filha, poderia usar seus poderes, para algo, mas o Senhor Meias discorda, e diz que seria perigoso, porém, Maxine, corre para o lado de fora, e tenta controlar os animais, mas é atacada por eles, em uma explosão de raiva, para proteger a sua filha, o Homem Animal, vai para cima dos animais corrompidos, e vence todos, e então, segura o corpo da sua filha, mas ele logo verá novamente, mas em uma forma, meio viva, e meio morta, ela, havia trocado de corpo, com uma raposa, e então, apenas alterou seu DNA, para voltar a ser humana, como se ela, tecnicamente, pulasse de corpo em corpo, para não morrer, Cliff então, avisa seu pai, sobre os helicópteros militares, que estavam indo para a maricidade próxima, que estava sendo atacada, Buddy então, acaba conversando com a sua mulher, ele então, decide ir para a cidade, para atrasar os animais, e que sua filha, ficasse salva, ele se despede de todos, e voa para lá, ao chegar, ele começa a ajudar os militares, e então, derrota, a maioria dos animais que o atacam, até que ele é contaminado, por vários pássaros, e aparentemente, possuído pelo podre, o capítulo seguinte, se inicia com o Homem Animal, contando de um sonho seu, falando que ele encontrou alguém, que se dizia ser seu criador, e que ele estava em uma história em quadrinho, tudo isso sendo uma referência, a uma antiga HQ do Homem Animal, onde ele realmente encontra, o escritor da obra dele, mas voltando ao quadrinho, o Homem Animal, acorda no vermelho, mas em um lugar, mais afastado do vermelho, onde estavam os agentes inferiores, que eram antigos agentes do vermelho, assim como ele, e que também protegeram outros tótens, ele então pede para ser levado aos tótens, com pouco de dificuldade, eles acabam aceitando, porém no caminho, ele acaba encontrando uma espécie de ilha, de podre, no vermelho, que atrapalha a sua viagem, no mundo real, Maxine parou de sentir seu pai, afirmando que ele estava morto, Ellen e Sr. Meias discutem para onde devem ir, então a família decide ir para um motel para descansar, em outro lugar, vemos o podre controlando o corpo do Homem Animal, esse agente do podre consegue se comunicar com os outros, então eles montam um plano, para levar Maxine para o mundo do podre, e consumir seu corpo lá, a cena retorna para Ellen e Cliff, que estavam se movendo pelo motel, até que eles tem a atenção de um homem, que é ninguém menos que o lendário, John Constantine, que diz que eles precisam bater um papinho, avançando um pouco, vemos o Homem Animal no Vermelho, lutando com vários seres do podre, que estavam comprando o lugar, e então, alguns seres do vermelho mais fortes, chegam para ajudar, na terra, Cliff e Ellen são levados para Constantine, até um quarto, onde conhecem Zatanna e Madame Xanadu, Cliff acaba sendo expulso do quarto, por ser um pouco irritante, e Madame então, explica que teve um sonho, aonde o mundo era devastado, e sobrava apenas Ellen e Maxine, e que tudo era culpa de Ellen, que até então, estava sendo negacionista, e tentando fingir que o mundo a sua volta, não estava desabando, o que claro, iria causar, a morte de milhões, ou toda a raça humana, já que ela não deixava sua filha, seguir o seu caminho, a cena muda para Cliff, irritado, até que ele encontra o seu suposto pai, que pede um favorzinho para ele, mas logo, a cena troca novamente, e voltamos ao vermelho, aonde Baker, e os outros agentes, lutavam contra os seres do podre, mas eles vencem facilmente, ele então pede, para que um cachorro voador, com asas, sim, é bem estranho quando fala, que o leve de encontro para os totens, e assim, ele é levado voando para lá, no meio do caminho, eles conversam, e ele descobre, que todo mundo do vermelho, está se adaptando a sua filha, e a mente dela, e então ele questiona, o quão forte a sua filha é, e ele é respondido, com a sua filha, sendo onipotente, e sendo, a própria vida, voltando para a terra, Ellen sai do quarto irritada, dando uma de negacionista, com tudo aquilo, eles então, tem uma discussão, e Ellen vai embora dirigindo, porém no meio do caminho, ela percebe, que esqueceu o seu filho, voltando ao vermelho, Bud consegue, uma audiência com os totens, e lá, ele acaba descobrindo, que seu corpo, foi pego pelo podre, e que além disso, ele não poderia voltar para o seu corpo, porém, pela falta de tempo, em achar um novo agente, e a lábia de Bud, os totens, decidem, criar um novo corpo, para o homem animal, para que ele voltasse a vida, e protegesse a sua filha, um tempo depois, o homem animal, é apresentado aos alfaiates, seres cabeçudos, dos que começam, a mexer em seu corpo, eles então, afirmam, que sua mente, é mais poderosa agora, e então, eles poderiam fazer seu corpo, ser mais poderoso, e dar novos poderes, para ele, a cena muda para Ellen, que pede para Maxine, usar seus poderes, para achar Cliff, e sem omeias, diz, que não seria preciso, rastrear o garoto, ele então, se transforma, em uma forma, de gato gigante, e vai em direção a Cliff, voltamos para a Baker, e vemos, ele passando, por diversas formas de vida, desde nanobactérias, até o macaco, e voltando a sua forma natural, ele então, percebe, que está mais poderoso, e vai correndo, em direção ao seu filho, sem omeias, e encontra Cliff, e acaba entrando, em um confronto, com o agente do podre, que estava, no antigo corpo de Bud, homem animal, chega até sua esposa, e filha, e pergunta sobre Cliff, ele então, abraça as duas, e diz que vai resolver tudo, e parte, de encontro ao seu filho, ele chega lá, durante a luta, de senhor meias, e o agente, e então, ele entra em combate, com seu antigo corpo, e o derrota facilmente, por estar mais forte, o agente diz, que mesmo sem a filha de Bud, o fim do mundo, estava chegando, e Bud, tenta interrogar o agente, perguntando, quem era seu mestre, mas após não conseguir, nenhum resultado, ele mata o agente, homem animal, se reencontra com a sua família, e afirma, que tudo, estava resolvido, mas de repente, Cliff desmaia, e diz entre aspas, ele está vindo, caindo nos braços, de seu pai, após o desmaio, de Cliff, seus pais, o deixam em um quarto, para se recuperar, Bud tem uma leve discussão, com a sua esposa, mas ela sai, logo após, parte junto, de sua filha, senhor meias, e esposa, para acharem, o monstro do pântano, eles, acabam andando, em um pântano, e Bud aprende, a usar os seus poderes, para conectar, o vermelho, ao verde, e então, achar o monstro do pântano, tudo isso, para que em alguma hora, Bud e monstro do pântano, unissem os seus poderes, e se tornassem, os ex-guerreiros, para trazer, o equilíbrio, entre o vermelho, verde, e o podre, após uma caminhada, eles finalmente, acham o monstro do pântano, junto de uma mulher, chamada de Abe, Bud então, conversa com os dois, e explica, toda a sua história, e tudo, o que ocorreu com seu filho, e então, ele diz que eles deveriam, unir força, para lutar, contra aquele mal maior, sua esposa, briga com ele, falando que não era, para ele lutar, e ele então, a rebate, dizendo que ela não entendeu, e que não importava, se eles, ajudassem o Cliff agora, porque ele, poderia morrer depois, para o podre, e eles tinham que destruir, o mal pela raiz, Maxine, se aproxima, de um pequeno lago, e vê visões, de um mundo destruído, sendo provavelmente, o futuro, Abe comenta, que já tinha visto, aquelas coisas também, pois ela, assim como o monstro do pântano, e Bud, era uma agente do podre, mas que sempre, fugia dele, após tudo isso, Bud, e monstro do pântano, partem para dentro do lago, com o monstro do pântano, se prendendo, ao mundo real, através de uma vinha, e eles então, vão para o mundo do podre, em outro lugar, Cliff, havia conseguido, fugir do quarto, que a sua avó estava, e voltando para o pântano, rapidamente, vários seres do podre, saem do lago, e tentam atacar, Abby, Ellie e Maxine, após o capítulo anterior, logo, somos jogados, para ler, monstro do pântano, aonde descobrimos, o que ocorre, entre o capítulo 12, e 13, de homem animal, Baker, e o monstro, são atacados, por alguns servos, do podre, enquanto na terra, a família Baker, também é atacada, ambos conseguem lidar, nos dois lados, o homem animal, e o monstro, entram mais fundo, no podre, e descobrem, que tudo aquilo, era uma cilada, que eles foram manipulados, para entrar, no mundo do podre, e isso é dito, por Anton Arcane, um tio de Abby, que era também, um agente do podre, ele então, corta a viga, fazendo com que Bud, e o pantanoso, ficassem presos, no mundo do podre, mas só por um tempo, e logo, eles são enviados, embora, porém, o mundo do podre, tinha um tempo, o pouco tempo, que ficaram no podre, foi equivalente, a um ano humano, após os acontecimentos, no capítulo, do monstro do pântano, Bake, é jogado, no que parece, ser uma cidade, uma espécie de futuro, ele se questiona, se aquele, era o podre, mas então, ele é atacado, por uma versão podre, do gavião negro, ele estava com dificuldades, no combate, por não conseguir, se comunicar, com quase nenhum animal, porém, ele é salvo, por três pessoas, sendo Aço, Orquídea Negra, e por fim, Mutano, ele então diz, que era, o homem animal, e todos ficam surpresos, a cena troca, para Ellen, e Maxine, que conseguiram escapar, do ataque do podre, e voltaram para sua casa, elas descobrem, o que aconteceu com Cliff, e então partem em sua busca, com a ajuda, dos poderes de Maxine, voltando, ao homem animal, ele descobre, tudo o que ocorreu, e que havia se passado, um ano, desde que ele entrou no lago, com o monstro do pântano, ele, e os outros, vão em direção vermelho, e finalmente chegam lá, voltando ao passado, Maxine, acaba encontrando Cliff, e se assusta, ao ver ele, possuído pelo podre, já no futuro, homem animal, descobre, que todos os totens animais, se foram, entre muitas aspas, e eles agora, eram apenas seres, que protegiam, o resto dos animais, e pessoas existentes, mas não podiam falar, porque agora, eles eram estátuas, lá no vermelho, ele acaba encontrando, Constantine, e então, eles discutem, que Ellen, Cliff, e até mesmo Maxine, haviam morrido, Bunge então, questiona, como isso era possível, já que Maxine, era poderosa demais, mas Constantine, diz que ela, era apenas uma criança, e todo aquele caos, era culpa do homem animal, que falhou, em proteger a sua filha, no passado, Maxine, consegue falar com seu filho, e o abraça, mas ele tosse, uma espécie de carne, que sai do seu corpo, e entra dentro, do corpo da sua mãe, a possuindo, após sua mãe, ser possuída, Maxine, vê sua avó, tendo, o mesmo destino, ela, e o Senhor Meias, então fogem, mas ambos, são seguidos, no futuro, Bud explica, tudo o que aconteceu, dentro do podre, relacionado, a Anton Arkane, ele então, é questionado, sobre o monstro do pântano, aonde ele não sabe, exatamente onde está, porém, teorizam, que ele, deve ter aparecido, perto de uma concentração, do verde, já que Bud apareceu, perto de uma concentração, do vermelho, porém, eles acabam sendo atacados, por vários soldados, do podre, sendo eles, comandados, pelo vilão, Felix Fausto, eles lutam bravamente, e com dificuldades, conseguem vencer o vilão, e seu exército, Felix, havia se aliado ao podre, para conseguir sair vivo, e por cima, ele acaba falando, para Bud, que sua filha, estava viva, e então some, sendo uma armadilha, ou não, o grupo formado, por homem animal, Constantini, Orquídea, Aço, e Mutano, partem em busca, do monstro do pântano, no presente, Maxine, e Senhor Meias, fogem do podre, eles então, chegam, em uma cidade destruída, aonde encontram, um garoto, chamado William Arcane, no futuro, o grupo do homem animal, dá uma pausa, para descansar, mas repentinamente, todos, menos o aço, caem no chão, ao sentir muita dor, e então, o aço, acaba se deparando, com alguns gorilas, sendo liderados, pelo gorila grote, que era parceiro do podre, e junto a ele, estava, o vilão cérebro, aço, um confronto, intenso, com os gorilas, ao mesmo tempo, que protegia, sua equipe, porém, sua equipe, consegue acordar, do controle mental, e batalha junto, a cavalaria, logo chega, com vários homens, de Frankenstein, e o próprio, ajudando o homem animal, eles, prosseguem lutando, até que finalmente, vence todos, Frankenstein, explica que ele, e seus soldados, estão vivos, por causa do processo, da sua criação, que impede, que a força do podre, possa agir sobre eles, já que eles, meio que estão vivos, mas podres, e não podres, é bem doido, Frankenstein, diz que ele iria, ajudar a equipe, porém, eles eram fracos, e então, ele diz que em metrópolis, havia uma prisão, onde o podre, escondia alguém, poderoso demais, para ser morto, ou corrompido, pelo podre, o time então, parte para a cidade, junto, de seu novo aliado, no presente, Maxine, conversa com William, que estava, claramente, manipulando ela, tentando fazer, ela ir para um local, dizendo que ele, havia salvado, a sua família, sem omeias, tenta avisar a garota, mas ela não liga, e vai junto a William, e claro, acaba em uma emboscada, no futuro, homem animal, acaba dormindo, na viagem, para metrópolis, e tendo um sonho, relacionado, a sua família, e acaba vendo, uma versão, podrificada, do seu filho, mas logo ele acorda, e finalmente, todos, chegam em metrópolis, porém, eles estavam, com receio, e sentindo, uma magia, estranha no local, eles então, decidem investigar, e procurar, a prisão no subsolo, e finalmente, a acham, e eles então, procuram um prisioneiro, que acaba sendo revelado, o Lanterna Verde, o Homem Animal, e Orquídea, libertam, o Lanterna Verde, que se diz, se chamar, Mad Peel, ele conta, que ele foi enviado, para a terra, para ajudar, os heróis, contra o podre, pois sua raça, era feita, de plantas, então o podre, não iria controlá-lo, porém, ele acabou perdendo, e ficando preso, o Homem Animal, então, fala, que eles iriam atacar, Arcane, e o Lanterna, diz que poderia ajudar, caso recarregasse, seu anel, mas, eles repentinamente, são atacados, por um gigante de vinhas, no presente, Maxine, se depara, com seus parentes, transformados, e o podre, faz uma oferta, que a menina, se sacrificasse, por seus parentes, ela inicialmente, recusa, e senhor Meias, diz para ela, não aceitar, mas, William, estoura, parte do corpo, do senhor Meias, e quando Maxine, iria atacar, William e o podre, o podre, ameaça a sua família, então, pulamos para o futuro, com um pouco de esforço, o grupo do Homem Animal, vence a criatura, que na verdade, era o mago, que estava controlando, as vinhas, por isso, que eles haviam sentido, magia, assim que chegaram, na cidade, subindo para a superfície, da cidade, eles enxergam, vários soldados, do podre, lutando contra, Frankenstein, e seus soldados, logo, eles conseguem, recuperar a bateria, do anel do lanterna, e ele começa, a ajudar na luta, matando, a maioria dos podres, com facilidade, até eles, eventualmente, vencerem, e finalmente, partirem, em direção, a Arkane, no presente, Maxine, aceita a oferta, do podre, que liberta, sua família, e logo, a morde, transformando, assim, ela, em um ser, controlado, pelo podre, no futuro, o grupo do homem animal, e os soldados, continuam sua viagem, e quando chegam, perto do seu destino, eles são atacados, por um vulto, vermelho, que se revela, sendo um flash, podrificado, que até mesmo, atravessa a barriga, de Constantine, por fim, vemos até, uma versão, podrificada, de ciborgue, e da mulher, maravilha, uma intensa, batalha, entre o grupo, do homem animal, e o podre, começa, porém, o grupo, tinha uma desvantagem, enorme, até mesmo, com o exército, de Frankenstein, visto que, Flash, matava boa parte, deles, com facilidade, Orquídea, também, pede, para que o homem animal, pare o Flash, o que era, impossível, já que ele, não tinha mais, velocidade, de nenhum animal, para fazer isso, mas ele, tenta, e parte, para cima, de Flash, o homem animal, combina, tudo, que ele pode sentir, desde baratas, a formigas, e com a vantagem, de Flash, ser muito mais lento, ele consegue, agarrá-lo, e matá-lo, e logo, eles enxergam, que os soldados, do vermelho, vieram, para ajudá-los, após isso, eles veem, algo acontecendo, em outro lado, do campo de batalha, o monstro, do pântano, havia chegado, com um ataque, e ele, e seu grupo, estavam lutando, com uma versão, podre, do superman, e outros heróis, com o monstro, do pântano, sendo ajudado, por Batgirl, com dificuldade, mesmo contra, um superman, enfraquecido, eles conseguiram, vencer, o azulzão, e montam, o plano, voltando, ao homem animal, ele, e seu grupo, continuam lutando, com o aço, conseguindo matar, o ciborgue, e usar as partes, mecânicas, de seu cadáver, como arma, no meio do combate, o lanterna verde, acaba sendo, morto, mas o anel, ativa seu protocolo, para achar, um novo sucessor, e então, ele escolhe, Frankenstein, para ser o novo, lanterna verde, da terra, e com esse novo poder, Frank, consegue matar, a mulher maravilha, após tudo isso, o homem animal, voa de encontro, ao monstro do pântano, e questiona ele, se ele de fato, tinha um plano, o monstro, explica que Batman, havia preparado, uma arma massiva, para ser usada, contra o podre, mas ela teria, que ser jogada, na atmosfera, para ter um efeito, duradouro, mas repentinamente, eles são interrompidos, por Anton Arkane, que dizia, que aqueles, que eles enfrentaram, não eram seus soldados, mais fortes, e logo vemos, versões, podrificadas, de Abby, e Maxine, após terem, a visão, daqueles, que eles amavam, podrificados, homem animal, e monstro do pântano, batalham, contra os monstros, de Arkane, porém, Bud, é atacado, por sua filha, que tenta enganar ele, para que ele, fosse controlado, pelo podre, todos continuam, lutando, com seus máximos, e vendo, que não poderia, salvar a sua filha, homem animal, finaliza ela, chorando, livrando assim, ela da dor, de ser controlada, Bud, começa, a desistir de tudo, mas, Orquidia, o motiva a continuar, e salvar o mundo, monstro do pântano, fala, que eles precisavam, consertar, o Bat-Robô, Aço então, chega no Bat-Robô, e conserta ele, antes de ser partido, ao meio, por Arkane, o Bat-Robô, voa para os céus, para se explodir lá, porém, Arkane, sobe no mesmo, e tenta jogar ele, na terra, para assim, matar todo mundo, homem animal, e monstro do pântano, partem para cima, de Arkane, porém, homem animal, acaba sendo jogado, para fora, por estar muito fraco, e quase sem vermelho, monstro do pântano, então, começa, a ser espancado, por Arkane, homem animal, acaba sendo salvo, por o Mutano, que acaba tendo um plano, ele então, passa, todo o seu poder, do vermelho, para o homem animal, que agora, tinha os seus poderes, de volta, e os poderes, do Mutano, ele parte, para cima de Arkane, o atacando, e finalmente, o Bat-Robô, consegue explodir, na atmosfera, librando a força, do verde, por boa parte, do planeta, em forma de chuva, ao ser bombardeado, pelo verde, Arkane, tenta fugir, e é seguido, por Bud, e monstro do pântano, porém, Arkane, consegue escapar, através de uma fenda, fugindo, dos dois, para sempre, eles, ficam desolados, por vencerem a batalha, mas terem perdido a guerra, mas rapidamente, eles ouvem vozes, lembram, quando eu disse, no início do vídeo, sobre o parlamento, do vermelho, bom, homem animal, e monstro do pântano, agora, acabaram de conhecer, o parlamento do podre, o podre, diz, que eles foram ingênuos, e que eles, não concordavam, com as atitudes, de Arkane, que deixou, o mundo, uma aberração, e sem equilíbrio, entre os três poderes, o podre, então, para salvar o mundo, abre, uma fenda no passado, para que os heróis, voltassem no tempo, e conseguissem, impedir tudo, mesmo com eles, hesitantes, em acreditar no podre, homem animal, e monstro do pântano, pulam na fenda, ao entrarem na fenda, homem animal, e monstro do pântano, são separados, e ele, aparece perto, do seu trele, e mesmo com o braço, quebrado, por não ter se protegido, na queda, após a viagem no tempo, ele procura, sua família, ele consegue, chegar um pouco antes, de sua filha, Maxine, ser mordida, pelo podre, uma luta intensa, se inicia, com direito a homem animal, espancando, os agentes do podre, e Maxine, espancando, William Arcane, durante a luta, Maxine, consegue usar, o seu poder, para curar, o senhor meias, e ele pede, para que ela, faça o mesmo, porém com os agentes, e assim, Maxine faz, ela, utiliza os seus poderes, para separar o podre, dos agentes, o que faz, com que eles, sejam purificados, e voltem a sua forma ao normal, porém, com aparentemente amnésia, tudo parecia, estar resolvido, até que William se levanta, Cliff então, acaba vendo William, e o golpeia, fazendo o garoto, cair no chão, porém, antes de cair, William perfura, o peito de Cliff, com seu braço, antes de aparentemente, William, acabar morrendo sozinho, homem animal então, abraça o seu filho, e sua esposa, faz o mesmo, Cliff então, diz que ele havia, salvado seu pai, e que ele, era um herói, assim como ele, e então Cliff, acaba falecendo, nos braços de seu pai, salve salve, se você ficou aqui até agora, deposita seu like aí embaixo, para fortalecer o seu canal, e se você não for inscrito, se inscreva, a sua inscrição, vai ajudar muito, a gente crescer, e arrumar mais inscritos, e por aí vai, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu estou resumindo, uma história toda, então faz sentido, se você gostou, e queima parte 2, deposita aí embaixo, seu like, a meta, é de 80 likes, para seguirmos, para uma parte 2, e final dessa saga, que eu gostei bastante de ler, recado dado, até a próxima.